Vamos começar falando sobre estas graves denúncias que saíram de um relato, de um áudio e contando o verdadeiro caos no hospital de Paulina com pessoas internadas e tudo mais. Primeiro, eu vou chamar já já a Jucoleta, ela tá lá na porta do hospital, no hospital municipal, mas primeiro eu quero ouvir esse áudio pra vocês entenderem o tamanho da questão. Coloca no ar aí, vamos ouvir. Paulina hoje entrou em colapso, tá? Hoje, nossa, hoje foi feio aquele hospital ali, a coisa foi muito feia mesmo. Daqui a pouco a moça nova subiu e falou, corre, pega suas coisas e desce. Setor do Covid cheio de gente, cheio, 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 na UR. Aí na UR chegou um homem lá novo, diz que ele tinha no máximo 52, 53 anos novo e começou a passar mal, passar mal. Daqui a pouco esse homem caiu morto de Covid. Ele simplesmente caiu morto lá na ala. Sabe, não deu tempo de internar, não deu tempo de nada. Simplesmente morreu. Caiu morto. Então, assim, tiveram, eram três salas de consultório, agora é uma só pra atender um bocado de gente, porque tiveram que fazer quarto pra ir colocar gente. Quarto que era pra estar com uma pessoa, tá com três pessoas com Covid. Isso é só um trecho, tá? Ainda a gente vai mostrar um outro trecho desse áudio, mas vamos direto pra lá na frente do Hospital Municipal. A Juliana Coleta tá com o secretário por lá, já pra explicar o que a Prefeitura vai fazer. Ou se, melhor de tudo, já foi anunciada alguma medida ou não, o que vai ser feito daqui pra frente, Coleta? Essa é a grande preocupação da população de Paulínia, né? Que, como você mesmo falou no início do programa, acabou ficando muito assustada depois de ouvir o relato desse áudio, porque realmente são relatos que assustam demais. Quem tá aqui ao meu lado é o Fabio Alves, ele que é o secretário de saúde, que inclusive ontem esteve no hospital, assim como essa mulher relata nesse áudio, né? O senhor esteve no hospital. No áudio, ela relata uma situação terrível. Superlotação, muita gente, UTI superlotada. Qual foi a situação que o senhor viu ontem lá? A gente tem uma intervenção muito importante a partir de ontem, identificando que o hospital tem uma latação importante, mas muito governável. Nós fizemos várias intervenções para poder remanejar e garantir o atendimento de pacientes que, porventura, estão entubados, precisam de entubação fora de UTI, e conseguimos fazer todo esse remanejamento dentro do hospital, priorizando o atendimento ao COVID e cancelando várias cirurgias, vários procedimentos eletivos programados. Portanto, a gente tá com a equipe sendo reorganizada internamente pra poder dar condições de um bom atendimento à população. Estamos muito convictos de que a nossa intervenção está muito segura e dá toda a segurança e o atendimento com qualidade para os municípios, para o município de Paulino. Agora, o que ela relata, né? E o que o senhor também acabou relatando aí, que precisou desse remanejamento pra que pessoas que necessitavam de entubação conseguissem estar em leitos de UTI, como é que fica essa situação agora? Porque a gente sabe que tem muita gente ali que está no leito, né, normal, né, tá ali no leito clínico e pode evoluir pra uma situação mais grave. E os casos não param de chegar. Existe a maneira de expandir os leitos? A Prefeitura tem um plano nesse momento? Porque é algo que pode acontecer, né? Vai acontecer essa necessidade de mais leitos. O que vocês têm já pra uma intervenção imediata nesse momento? Evidentemente que a gente tem um limite estrutural como qualquer sistema de saúde, como qualquer hospital da região. Nós ampliamos o máximo essa capacidade. O nosso plano agora é conseguir alocar esses pacientes nas enfermarias respiratórias com capacidade de pessoal e principalmente equipamentos, garantindo que possa também, nesses locais, ter um atendimento com qualidade, superando a dificuldade, a ocupação de leitos de UTI. Estamos também convictos disso que o hospital, nesse momento, tá fazendo esse esforço, tá garantindo essa necessidade. Com muita intervenção, com muito manejo, entendendo que é um momento crítico importante, que a gente deve manter todos os outros conjuntos de medidas preventivas pra evitar o coronavírus. Por exemplo, fizemos esse primeiro momento, o nosso decreto da fase vermelha, antecipando a lógica do Estado e fazendo muita intervenção, além do papel do hospital, além do papel de atender na urgência e emergência no nosso município. O nosso papel não é assustar, não é criar um medo, um pavor, só que a gente sabe que o momento é um momento crítico demais. O senhor mesmo disse que precisou fazer ontem algumas alterações para que pessoas não ficassem sem o atendimento. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os moradores de Paulina. Eu sei que não só esse município, mas várias outras cidades, outros estados. O país sofre com isso agora, nesse momento, e o medo é que a gente chegue numa fase que não teremos como atender as pessoas que precisam, principalmente, de intubação. Essa realidade que a gente viu acontecer em Manaus, por exemplo, várias pessoas morreram por falta de atendimento. É algo que está muito distante de Paulina. Pode acontecer se a população não se conscientizar. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado, então, para os moradores aqui. Tranquilizasse, claro, e deixasse um recado de alerta também. A gente entende que é um momento muito especial e com muita atenção. A gente tem entendido que os nossos indicadores têm sido rapidamente mostrado uma dificuldade enorme na região. Então, a gente tem, sim, que se preocupar com a questão do colapso do sistema de saúde regional, pensar toda uma relação com o Estado para poder nos subsidiar e ajudar. Então, nós temos preocupações muito importantes com isso. Nós temos a preocupação de que as pessoas devem, nesse momento, nesse exato momento, evitar aglomerações, ficar em casa, nos ajudar para poder diminuir a transição do coronavírus e acessar o hospital com tranquilidade, entendendo que a gente vai conseguir atender e fazer todo o esforço possível para poder atender as pessoas, mas com essa grande preocupação. É um grande momento, é o pior momento da pandemia no nosso país e também é da nossa região aqui na RMC. O senhor acredita, secretário, que esse decreto da fase vermelha, onde a gente fecha boa parte do comércio, é o suficiente para esse momento de caos? Ou a gente precisa, talvez, de uma medida mais enérgica? Muito se fala em lockdown, mas um lockdown efetivo, que realmente as pessoas fiquem em casa. O que o senhor acha que, nesse momento, resolveria mais essa situação? Porque o que a gente está vendo são medidas que estão sendo tomadas pelos municípios, fase vermelha. A gente sabe que muita gente precisa trabalhar, reclama dessa situação também. Mas a gente pode viver uma realidade como a Itália, por exemplo, com caminhões e caminhões saindo, carregando corpos, por falta de possibilidade de atender. O senhor acha que a fase vermelha é o suficiente ou vai precisar de uma maneira mais enérgica, talvez até um lockdown? Eu acho que esse tema é um tema que está na ordem do dia por nós, por todos os secretários de saúde, pelo Estado, com os prefeitos, enfim. Nesse momento, a gente entende que a justa medida da fase vermelha está muito adequada, com a tranquilidade de poder pautar e tomar decisão para um lockdown, sem nenhum tipo de questões. Mas a gente entende, sim, que o Estado recorreu essa semana para uma nova decisão. Nós já havíamos apontado isso no município. Entendemos que a fase vermelha, com bastante intervenção, bastante fiscalização, com medidas bem restritivas, justifica e dá conta desse momento para a gente muito importante. O Vitão tem uma pergunta. Pode falar, Vitão. Claro, né, doutor Fábio, que está aí nos atendendo gentilmente. E aí existe uma outra preocupação, que com certeza é dele, de todo o munícipe, de toda a autoridade de Paulínia. Colapso. Se precisar mandar para algum lugar, por exemplo, Campinas seria uma referência, mas também está quase... está à beira do colapso também. Como é que ele está discutindo com outros prefeitos, se já se conversou com outro secretário de saúde, para tentar esse remanejamento? Porque, infelizmente, vão aparecer outras pessoas precisando, de repente, de um leito de enfermaria e de UTI. A preocupação agora, como o Vitão bem pontuou, é a falta de possibilidade de dar a quem precisa um atendimento. A gente sabe que a evolução dessa doença é muito rápida, o quadro evolui muito rápido e a situação muda muito rápido também. O senhor já conversou com outros prefeitos, a gente sabe que tem o sistema PROS também, para transferência de pacientes, só que a gente chegou num momento que ninguém mais tem como ajudar ninguém. Campinas também está com uma lotação nas UTIs. O senhor chegou a conversar com algum outro prefeito, sabe como é que está esse sistema PROS nesse momento? Ou tem um plano B para abrir mais leitos? A gente reconhece até a limitação estrutural da ampliação de leitos, mas o que seria um plano B agora, nesse momento? Eu acho que a melhor intervenção nesse primeiro momento, pensando num padrão regional, são duas ações que nós decidimos hoje, essa semana, com vários secretários e vários prefeitos. Uma medida de decreto muito restritivo, que pudesse conter essa transmissão do coronavírus agora. E outra medida muito importante do Estado, que seria retomar o hospital-campanha para dar suporte para todos os municípios. A gente entende que isso é estrutural, é importante nesse momento. Todos os hospitais dos municípios estão com seu limite estrutural, dificuldade de avanço, de equipamento e pessoal, muito restrito nesse momento, avançamos o máximo. Então, esse aporte regional, enquanto hospital-campanha, liderado pelo Estado, seria fundamental para nós, para a nossa região, e os prefeitos concordam com isso e têm solicitado isso, preteado isso junto ao governo de Estado de São Paulo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Obrigada também por nos atender. A gente chegou aqui, inclusive, Vitão, e ele estava ali nas anotações. A gente sabe que realmente os trabalhos estão sendo feitos. A gente vê muita gente procurando soluções, mas a gente precisa contar com a consciência das pessoas. Infelizmente, a gente vive o pior momento da pandemia e não tem muito para onde expandir, não. Então, as pessoas precisam realmente se conscientizar e ajudar, né, para que a gente passe esse momento com o menor perca possível, né, Vitão? Olha, Ju, eu acho que todos os esforços agora estão sendo feitos. E aí, primeiro, eu quero engrossar o coro do secretário, fazer um pedido ao governo do Estado, não só para o Paulínia, para o Campinas, por todas as regiões, para que se possam, de alguma forma, conversar e ativar, ativar, né, reativar, na verdade, os hospitais de campanha por onde tínhamos. Chegamos ao limite em grandes cidades como Campinas. Estamos mostrando cidades de 113, 114 mil habitantes, que é Paulínia, que também está no colapso. Estamos mostrando outras cidades da região. Nas cidades onde tínhamos menos, a porcentagem menor em relação ao TI, ela cresce. Então, está na hora de, pelo menos, o governo do Estado conversar e tentar, de alguma forma, cobrar o governo federal, e já foi feita essa cobrança também, para que se reativem os hospitais de campanha. A gente está chegando num momento de extrema necessidade disso. Tenho certeza que todos os secretários estão sendo combatidos e estão combatendo em relação a essa doença. Mas a gente está chegando no limite de cada lugar. Isso é desesperador ver essa situação e ouvir áudios, como a gente ouviu dessa enfermeira. Então, eu estou engrossando esse coro do secretário, doutor Fábio, para que o governo do Estado, o governo federal, para que se juntem... Eu estou falando só da nossa região, mas isso acontece no Brasil todo. Se juntem em prol da reativação desses hospitais do aumento de leitos. Obrigado, Ju. Obrigado ao secretário.